Olá pessoal, estamos de volta com um excelente problema de trigonometria, tá? Estilo, estilo e emita, mas tem que ter paciência para resolver esse problema, bom? Bom, antes de começarmos a resolver o problema, se você ainda não assinou o nosso canal, está esperando o que? Dá uma assinada no nosso canal, ativa o sininho lá, para quando tiver novidade, você ficar sempre a par das novidades, e as novidades aqui são toda hora, toda hora tem novidade, bom? Convide o seu amigo que vai fazer prova, para assistir um vídeo nosso, quem sabe? Não pode ajudar, né? No concurso que ele vai fazer. Então vamos lá, ele fala o seguinte, os lados de um triângulo são três números naturais e consecutivos, então eu chamei de N, N mais 1, N mais 2, e seu maior ângulo é o dobro do menor, o maior ângulo aqui é o oposto ao maior lado, então como o maior lado é o N mais 2, o maior ângulo é o ângulo A, tá? E ele é o dobro do menor, o menor lado é o N, é o lado N oposto ao ângulo B, então A é igual a 2B, tá? Bom, mas a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180 graus, 180 graus, se o A é 2B, então 2B mais B mais C igual a 180, tá? Logo, o ângulo C, ele vale 180 menos 3B. Vamos guardar isso aqui, que nós vamos precisar, tá? Então, teremos que ter muita paciência nesse problema. Bom, o que nós podemos fazer se eu tenho lados e ângulos envolvidos? O que eu conheço da trigonometria é a lei dos senos, que fala que o seno do ângulo A está para o lado A, assim como o seno do ângulo B está para o lado B, e assim como o seno do ângulo C está para o lado centro. E vamos trabalhar, vamos trabalhar. Seno do ângulo B, que é o seno do ângulo B, que é o seno do ângulo B, está para o lado B, que é N. Tá? E o seno do ângulo B, que é o seno do ângulo B, que é o seno de 180 menos 3B, está para quem? Para o lado C, que é N mais 1. Tá? Muito bem. Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer o seguinte, repara, aqui o seno de A, A é 2B, A é 2B, então aqui eu posso escrever 2B, e eu vou fazer a seguinte coisa, eu vou trabalhar com essas duas relações aqui, o que é o seno de 2B? É 2 seno B, o seno B, é o arco duplo, está para N mais 2, assim como seno de B, está para N, esse seno de B eu posso simplificar com esse, perfeito? Então eu tiro que o cosseno de B, o cosseno de B vai ser igual a quem? A N mais 2, sobre 2N. Muito bem, vamos guardar isso ali, tá? Vamos guardar aquilo ali. Bom, agora vamos trabalhar, vamos trabalhar com uma relação aqui, que é a seguinte, que é a seguinte, seno de B, seno de B, está para N, assim como? Ora, aqui eu vou precisar fazer uma jogada, tá? Vou precisar fazer uma jogada. Repare, seno de 180 menos 2B é seno A, pode ser feito assim, né? Cosseno 3B menos seno 3B, cosseno 180. Seno de 180 é zero, isso vai embora. Cosseno seno de 180 é menos 1, então você vai ter aqui seno de 3B. Seno de 3B. Está para quem? Para N mais 1. Tá? Muito bem. Bom, vamos ver o que a gente pode fazer nesse seno de 3B. tá? Repare, isso vai dar um trabalhinho a gente, porque o seno de 3B pode ser visto como seno de 2B mais B. Vai dar um trabalho para a gente isso aqui. Isso vai dar um trabalho com a gente. Tá? Bastante trabalho até. Vamos ver se a gente consegue evitar esse trabalho todo. Tá? Tem uma relação, essa relação aqui, seno de 3B, isso é 3 seno de 3B menos menos 4 seno ao cubo de B. Tá? Eu sugiro que vocês tentem demonstrar essa relação. Eu sugiro que vocês vocês tentem demonstrar isso. Tá? Na verdade, seria essa relação aqui, ó. Seno do A, 3A, é 3 seno A, menos 4 seno ao cubo de A. Tá? Tentem, é, demonstrar essa relação. A. Não é difícil. Bom, então aqui, para não perder o pique, eu vou fazer o seguinte. Seno de B está para N, assim como... Eu vou substituir esse seno de 3B por isso aqui. E vou colocar seno de B em evidência. Então vai ficar 3 menos 4 seno ao quadrado de B sobre N mais 1. Tá? Muito bem. Repara o que vai acontecer, ó. Esse seno de B, eu simplifico com esse seno de B. É isso? Muito bem. Aqui eu vou usar a relação fundamental da trigonometria. seno de B. Seno ao quadrado de B é 1 menos cosseno ao quadrado de B. Tá? Então eu vou ficar com a seguinte coisa, ó. N mais 1 sobre 3 é igual a 3 menos 4 mais 4 cosseno ao quadrado de B. Aqui. Tá? É preciso paciência para resolver esse problema mesmo. Tá? E a gente tem que saber essa relação aqui, ó. Seno do arco triplo. Vale a pena demonstrar isso. Tá? Vale a pena demonstrar isso. Perde-se um tempinho, mas... É... É interessante. Tá? É... Até eu vou dar um bisu. Por números complexos fica até fácil de ver isso. Tá? Fica mais fácil. Bom, voltando aqui. Eu vou ter N mais 1 sobre 3 é igual a menos 1 mais 4. Repara, você tem cosseno ao quadrado de B aqui, ó. Então vai ser isso aqui ao quadrado. N mais 2 ao quadrado sobre o quadrado de 2N, que é 4N2. Vamos simplificar isso aqui, ó. Tá? O que que nós vamos obter aqui? Vamos devagarinho aqui, ó. N mais 1 sobre 3 é igual a menos 1 mais. Desenvolvendo esse produto notável, N ao quadrado mais 4N mais 4 sobre N2. Eliminando os denominadores o que que nós vamos obter aí? Tá? Se nós formos eliminar os denominadores. Aqui tem um erro é N mais 1 sobre 3 eu acho que eu errei isso aqui é sobre N, tá? N mais 1 sobre N tem nada de 3 aqui, ó. Sobre N tá? Sobre N inventei um 3 aqui que não tinha nada a ver. Bom? Então eliminando os denominadores o mínimo é N2 aqui eu multiplico por N então vai dar N2 mais N igual a menos N2 mais N2 mais 4N mais 4 e vou cair e vou cair em uma equação de segundo grau. Esse vai anular com esse ó vou cair nessa equação aqui, ó N ao quadrado mais N menos 4N é menos 3N menos 4 igual a 0. Aí dois valores simples, né? Dois valores simples. Isso fatorando da N menos 4N mais 1 tá? Isso aqui fatorado é N menos 4 que multiplica N mais 1 igual a 0. Portanto você vai ter N igual a 4 N igual a menos 1. Como o menos 1 não serve porque não é natural nós chegamos à conclusão que o N é 4. Então se o N é 4 o N mais 1 é 5 e o N mais 2 é 6. 4, 5, 6. Aí, gente. Um belo problema, né? Problema muito bacana muito legal. Tá? Problema muito bacana muito legal. Os lados são 4, 5 e 6. Valeu? Gente, é... Se você gostou deixa a sua curtida lá faça os seus comentários, né? Compartilhe, se possível, os nossos vídeos e divulgue o nosso canal. Tá bom? Nosso. Porque o canal é nosso. Tá bom? Um abraço. Até a próxima. Tchau. Tchau.